No vídeo de hoje, eu vou quebrar os limites do Minecraft E eu vou crachar o servidor Eu vou formar tanta XP que provavelmente o servidor não aguente Eu vou superar os limites do Minecraft 1.18 Na realidade, o que tá acontecendo é que atualmente Eu tenho apenas ferramentas de ferro e algumas diamantes que nem encantamento tem Outras que tem encantamento muito horrível Meu plano é melhorar isso tudo e formar XP no nível surreal pra encantar tudo E também pra tudo que eu precisar na minha vida aqui no servidor Quero ver também o máximo de nível que eu consigo chegar Então se você quer descobrir isso comigo também Vê as formas para formar XP que eu vou utilizar Se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final e deixa o gostei Aliás, estamos em mais um dia incrível aqui de Minecraft Irmandade Mano, que série linda, né? Pra vocês não estão ligados, eu fiquei off um dia da vida real Por causa que eu fui resolver umas coisinhas que eu tô de mudança, galera Mas assim, olha só quanto ferro a gente farmou E flor rosa Bom, né? Não sei se eu vou utilizar tanto ferro assim Mas o bom é que a nossa forma tá louca, nossa forma tá louca Aliás, eu não acho que isso vai acontecer Mas deixa eu dar uma olhada aqui na minha passagem secreta E ver se alguém pegou o meu diamante secreto, né? Porque quem não sabe, eu guardei aqui nesse cofre O meu primeiro diamante que eu achei aqui na Irmandade E olha só como é diferente essa sala aqui, ó Toda escura, protegida e tudo mais Mas ninguém mexeu pra nossa sorte Então, toca o sininho Tá bom, e o primeiro passo pra gente começar esse objetivo de hoje É o seguinte Eu acho que eu vou, primeiramente, fazer uma armadura completa de diamante E ó, tem um jeito muito legal de fazer uma armadura completa, saca só Você espalha o diamante do peitoral, da bota, do capacete e faz tu, 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 tu E daí por último você faz a calça Assim você tem uma armadura completa bem mais rápido Bom, agora eu gostaria de ter um stand de armadura Então vamos utilizar isso daqui por enquanto Só pra deixar a armadura aqui E agora a gente vai atrás de um upgrade Eu quero pegar a netherita pelo menos pra picareta de toque suave Só pra eu poder diferenciar ela da picareta normal Aí, outro episódio, a gente faz um vídeo pegando netherita Porque eu sei um esqueminha legal pra pegar netherita que ninguém sabe Mas, outra hora Bom, vamos começando pro nether Aliás, comentem aí se vocês querem um vídeo reformando aqui a minha casa Essa subida da montanha e tudo mais Eu tô com várias ideias de construção, porém, eu não sei se vocês querem Então vocês comentarem, é importante, tá bom? Eu sei que eu tô longe, mas vocês estão me ouvindo, né? Enfim, bora minerar uma netheritazinha aqui Tá, já estamos no nether E por enquanto eu vou minerar com a minha picareta que tem fortuna Pelo simples motivo dela ter remendo Então quando eu quebrar, tipo, os minérios de quartos no começo daqui Ela vai ser autorreparando Então vai ser um esquema bom Agora vamos descer mais camada que na 50 eu não vou achar nada Olha, a picareta tá mais repara... Tá mais repara do que gastando nessa brincadeira Tá bom, eu não tenho muita coisa pra minerar netherita Muita técnica e tudo mais Eu só uso aquela técnica básica que todo mundo sempre utilizou no começo do maio Que é a minerar numa borda de chunk Até porque a minha verdadeira técnica pra pegar netherita nem dá pra utilizar hoje Porque ainda não tem os recursos dela Mas outra hora a gente usa Enfim, por agora a única coisa que eu tenho que fazer é minerar em linha reta assim, olha Que é a minerar em linha reta assim, olha Opa, oi nenê, tudo bom? Ah, agora sim Pega aqui, pega aqui, pega aqui Tem mais? Não? Tá bom Pelo menos já temos três de trito ancestral Agora só falta um pra poder fazer picareta Então vamos achar ele, vai E gente, eu achei o último scrap de netherita que faltava Agora temos quatro Com isso a gente já pode fazer a nossa picareta Agora eu tô voltando pelo turno aqui pra voltar pra casa Acho que não vai demorar tanto já Andei um pouco sem mostrar pra vocês Então, ah, é só subir aqui agora E pronto Agora é só voltar até o portal Que é só subir aqui, ó Tá bom Temos agora a nossa netherita Agora a gente só tem que esquentar ela no modo instantâneo Que é mais ou menos assim A gente vem entre a nossa fornalha Clica nela e pega ela esquentada já que eu esquentei antes Pega um zorrinho e barra de netherita Agora a gente tem aqui a nossa melhoria de equipamento E vamos jogar a picareta de toque suave Seria bom eu botar um remendo nela também Eu acho que eu tenho mais um remendo aqui, não tenho? Tenho Pronto Vamos reparar essas duas picaretas É, como vocês viram, eu fui de F Alguém tirou água da farm de XP Mas tá de boa Eu tenho um plano pra isso Primeiro eu vou pegar um bar da água E agora é só eu deixar a correnteza me jogar pra baixo assim Facinho Ué, na real tinha água aqui Eu não sei porque não funcionou não Bom, de qualquer forma, tanto faz Porque eu tô aqui literalmente pra farmar Pra farmar uma XPzinha de bosta Só pra reparar as picaretas Porque depois que vai começar a minha farm de verdade Então vamos reparar isso aqui rapidinho, vai Ó, tô reparando aqui minha picareta agora E foi, boa Todas as picaretas separadas Agora a gente pode jogar em paz Vamos subir lá E agora que as nossas picaretas estão melhoradas e prontas A gente pode dar início ao nosso processo De tentar formar o máximo de XP Pra poder fazer todos os encantamentos do Minecraft Só tem um problema É, pra fazer isso Eu ainda vou precisar de uma melhoria na minha farm de XP Que por sinal, é um dos motivos do vídeo de hoje Porque vocês tão comentando em todo vídeo pra mim Lajota, melhora a farm de XP Faz um upgrade nela Então se é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter Bom, o primeiro passo pra isso é eu fazer mais comparadores Então, deixa eu ver como que faz aqui Falei errado, é o observador É cobblestone, quardzo e redstone Tá bom Hum, acho que aqui tem a quantia suficiente Vamos ver Ó, 32 observador Já é uma quantia bem boa, né Vamos combinar Agora pistão, eu não sei se vai ter como craftar não, caras Bom, deixa eu fazer o seguinte Ó, eu vou craftar alguns itens que nós vamos utilizar na farm E daí a gente vai lá e melhora ela Porque ninguém quer ficar vendo, ninguém craftar, né Vamos combinar Então, peraí Tá bom, prontinho Eu acho que eu craftei tudo Não tenho certeza Tomara que não falte nada Bom, eu coloquei tudo aqui Não era 30? Eu fiz 32 Tá, tanto faz Eu fiz a conta fingindo que era 30 Então, dois vai ser descartado Observadores 10 pistões Vidro pra construção também que é importante Redstone que sempre usa Fiz 16 funis 10 seria dar Mas fiz 16 pra garantir Areia e um montão de minecart Pra poder fazer aquela parte da build Que usar o carrinho com areia Deus bobo a gente pega lá na hora Bom, então vamos começar a primeira parte do nosso projeto Que vai ser a expansão da nossa farm de XP Não vai ser algo complicado não Pra ser sincero Acho que vai ser bem de boas Eu tava vendo aqui A nossa farm de XP atualmente A parte dos bambus Sempre usa 4 Então eu tô pensando em mandar elas pra parede Nesse caso é que elas usam Ela usa 12 por 4 Ó, cresceu agora Não, dá pra aumentar isso pra 16 por 4 Colocando nessa parede e nessa Ó, esquentando aqui Formando XP Infelizmente não tá formando muito Por causa que tá tendo pouco bambu Então por isso que eu quero aumentar Essa farm de bambu em si agora Enfim, vamos começar a quebrar aqui Vamos abrir essa parede então Então vamos de timelapse Vamos de timelapse Vamos de timelapse Vamos de timelapse Bom, depois de mais de 20 minutos Eu acabei de refazer a farm aqui nessa parede E depois vou refazer naquela Agora o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou quebrar essa farm aqui inteira Para recurso naquela parede Mas antes eu queria pegar um pouco de bambu Para replantar ali e tampar Peraí que eu vou ver se tem lá em cima E é, ó, tem um bom aqui Se inscreva no canal Deletio Valley, presente Ah, vamos ver no próximo vídeo Vamos já para o próximo vídeo E nós descobrimos o que é Comenta aí o que vocês acham que é o presente Se é bom ou é ruim Eu não sei não, hein Pronto aqui Bom, primeiro de tudo Vamos testar se o sistema está funcionando, né Ligou todos? Ligou todos, tá Só vou encher um desse lado aqui também Para garantir, né Ah, está pegando, está pegando Tá, então agora a coisa que a gente tem que fazer É passar vidro aqui tudo Olha lá Oh, como melhorou Tem mais espaço que essa daqui Estava numa área melhor Ah, cara, eu gostei demais Eu vou refazer nessa parede aqui E eu vou transformar as de cacto nas paredes também Cara, vai ficar legal demais Porém, eu vou fazer isso aqui depois do vídeo Porque agora Como o objetivo do vídeo de hoje É pegar muita XP Eu preciso que tanto esse quanto esse funcione Então, para começo de conversa Vamos travar o funil aqui E vamos pegar toda essa XP aqui E depois vamos farmar lá também Bom, 16 de XP é já um número bom Agora eu vou formar muita XP aqui Eu vou deixar esse negócio aqui lotar de mob Até quem sabe travar o servidor Eu vou até os limites do Minecraft Para formar o máximo de XP Eu quero ver no que vai dar isso Ui, alcance 2 é bom Para ajudar para pegar mais mob ainda Enfim, então Vamos esperar uma meia horinha aqui Para ver no que dá Tá bom Já está trazendo tanto mob Que eles estão morrendo Vamos começar a matar Isso não é o suficiente Precisamos de mais Muito mais Vou fazer uma time-lapse Time-lapse Câmera bonita Ei, você aí Vamos de time-lapse Time-lapse, 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 time-lapse Eu não sei explicar o que eu fiz isso agora, tá? Vamos para a time-lapse, vai Time-lapse, time-lapse Time-lapse, time-lapse, time-lapse Time-lapse, 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 time É, isso vai ser um pouco estranho, eu diria Pronto, estamos aqui em cima E agora a gente pode finalmente E encantar nossa armadura Ah, pera aí Temos lápis lazuli Deixa eu ver se eu consigo pegar mais aqui Tá, peguei algumas lápis lazuli Agora vamos pegar essa armadura completa aqui, né Boa E vamos lá encantar Você deve estar se perguntando Lá, Jota, por que você não é fio o tempo todo? É porque quando chegar lá embaixo Eu quero que vocês vejam quanto de XP eu tô, mano Chuta aí nos comentários quantas vezes você acha que eu farmei E se inscreve no canal E comenta aí o que você acha que eu devia fazer com toda essa experiência Que vai sobrar Enfim, agora é a hora que a gente canta a nossa armadura Então eu espero que eu tenha um pouquinho de experiência pra poder encantar ela Porque eu tenho somente 246 níveis de experiência Mano, quando eu voltei, mano Eu tava quase morrendo de fome no jogo De tanto tempo que o meu boneco ficou batendo Enfim, vamos encantar tudo aqui, ó Eu quero proteção 4 em tudo, mano Cara, proteção contra fogo não é bom porque eu vou colocar Ó, vou explicar todas as proteções pra você, galera Proteção normal Protege contra player Não tenho porquê Proteção contra fogo Inútil Por causa que eu vou fazer, né Delita no futuro Então já vai ter pressão contra fogo Contra projeto Só vai me proteger de arco e flash que quase ninguém usa E as explosões que não apareceu aqui Não é muito útil Porque só protege de creeper E isso não é um problema pra nós Então o que a gente vai querer no final É a proteção normal Que nos protege contra a galera do servidor Que é a mais maneira Que é essa daqui Proteção 4 Durabilidade 3 Ó, essa bota veio boa Não veio com peso pena e tudo mais Mas veio boa Boa A calça veio legal Cara, esse capacete veio bom Na real ele veio bom Ele veio com durabilidade Proteção e respiração E afinidade aquática A proteção não tá 4 Mas na real tá bem boa Eu acho que vou ficar com essa armadura aqui No final ficou Ficou tudo com proteção 4 Menos o capacete E pegou alguns encantamentos extra Daí no futuro Eu posso ir fazendo mais armaduras E encantando Até pegar tipo A peso pena 4 Aquele de andar O death strider E pegar os outros encantamentos aqui E sobrou pra nós Nada mais Nada menos Mais do que 181 níveis Obviamente Eu tenho que encantar Tudo Essas coisas aqui Vou encantar Até isso daqui Conficiência 5 E como vocês podem ver Agora demora demais Pra subir a XP Mano Sinceramente Eu fui muito além Nessa farm Porque tinha muitas horas Que o FPS Do meu computador Que é um computador Muito potente Tava ruim Só que o servidor Não lagava Porque o servidor É bom demais Só que cara De verdade Que da hora Foi fazer isso Será que algum dia Eu consigo chegar Realmente A mil níveis de XP Porque a minha meta Hoje era chegar a mil Eu acho que tem como Mas Vai dar mais trabalho Vou ter que terminar O upgrade na farm Lá de baixo Porém Por hoje Já tá bom Foi um vídeo da hora A gente formou muito XP Enquanto nossos itens Adotando nossos objetivos E se você quer ver mais Quer ver métodos de netherite E tudo mais Isso vai ficar pra outro episódio Então se inscreve no canal Deixa um gostei E maratona Série de Irmandade do Manajota E é isso A nossa falou Oi